Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Fábrica de Dividendos. Gente, se você é investidor de Nubank, você precisa ficar atento ao que eu vou te trazer hoje. Porque galera, a conta não fecha de jeito nenhum. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Matheus, esse ano eu completei 5 anos investindo no mercado financeiro através de ações, fundos imobiliários, e eu vou te mostrar tudo o que eu aprendi na prática aqui nesse canal. É muito fácil, é simples, qualquer um pode ser investidor, qualquer um pode criar um patrimônio milionário. O vídeo de hoje é muito importante se você é acionista ou pensa ser acionista, ou até mesmo é correntista, cliente do banco Nubank. Os diretores podem receber até 100 milhões de reais como remuneração. Essa foi uma notícia que saiu essa semana, repercutiu muito e a gente vai estar trazendo aqui hoje. Como estão os números do Nubank hoje? Vale a pena investir? Então vamos fazer uma análise aí dos indicadores de Nubank. E por último, o banco está dando 400 reais pelo seu aniversário, no caso aniversário do Nubank. Você está ganhando 400 reais por este evento? Vamos falar sobre isso também, mas eu já adianto. Cuidado! E já deixa aí nos comentários, você tem Nubank? Entrou no IPO? Comprou depois? Mas e você aí que está me assistindo? E quem puder deixar aí nos comentários, deixa aí embaixo. Você tem Nubank? Entrou no IPO? Está pensando em comprar? Deixa aí, vamos ver aí o que a galera, eu gosto muito aí de ver as movimentações do pessoal atualmente, tá certo? Nessa última semana de abril surgiu essa polêmica, que através de um formulário de referência entregue pelo Nubank, a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então essa questão não é uma invenção da internet, não é um disse que me disse, não é através de um documento oficial entregue pelo Nubank, tá certo? Cada diretor pode ganhar 100 milhões. E aí nós perguntamos, né? Onde está o lucro que justifique essa remuneração tão exorbitante, né? Você aí do outro lado pode estar se perguntando agora, pô, mas o Nubank ele é uma empresa privada, ele faz o que quiser com seu dinheiro, não tá certo? Claro, Nubank usa seu caixa para reinvestir no próprio negócio, né? Então fica a pergunta, eles têm condições de remunerar nessa suma milionária os seus diretores? Nós esclarecemos, né, que a maior parte desse valor, cerca de quase 98% dele, equivalente a quase 800 milhões, é compensação baseada em ações, certo? Então o banco vai transferir ações aos seus diretores como forma de remunerá-los. Os demais valores serão atribuídos a 16 milhões de reais de salário, e aqui a gente tem que levar em conta que é para cada diretor, e ainda benefícios diretos e indiretos que vão somar 867 mil, quase 1 milhão de reais de novo, a cada diretor. Nos últimos dois anos a remuneração da diretoria do Nubank tem aumentado na casa dos 20%. Fica esse primeiro alerta, é uma remuneração que vem constantemente crescendo todos os anos. No ano passado o documento indica que o valor pago foi de 175 milhões, uma alta de 22%. Já em 2020 foi de quase 45 milhões. Vamos gravar essa informação aqui, ó galera. No ano passado o documento indica que o valor pago foi de 175 milhões, certo? Então em 2021. Porém a gente vai ver aqui que em 2021 o prejuízo líquido do banco foi de 165 milhões de dólares, né? E mesmo assim remunerou seus diretores naquela quantia. Então valores que realmente, como eu disse lá no início do vídeo, são valores que não fecham. Na minha opinião a conta não fecha. E se eu fosse investidor de Nubank, não sou, ficaria assim preocupado como muitos acionistas aí levantaram essa questão nas redes sociais e até mesmo ligaram ao 0800, né? Houve muitos, houve registros de que o 0800 do banco essa semana realmente caiu do ar. Nessa mesma semana o Nubank ele emitiu uma nota e a nota dizia exatamente o seguinte. Mais de 85% da previsão de compensação em ações da diretoria estatutária da Anu Holdings em 2021 depende da realização de metas ambiciosas, específicas e sustentadas de preço da ação. Aqui a gente faz um adendo. O que seriam metas ambiciosas na opinião deles a ponto de remunerar cada diretor em 100 milhões de reais? Continuando, alinhadas aos interesses de longo prazo de nossos stakeholders, diz o comunicado à agência de notícias. Essa foi a nota do Nubank à imprensa. Isso não poderia ser diferente, né pessoal? Pegou mal nas redes sociais. Há de se falar muito mal. Eu trouxe aqui alguns twitters, né? De algumas pessoas. Aqui o Christian falando remuneração da diretoria do Nubank em 800 milhões. Resultado do Nubank em 2021, 800 milhões. Tudo certo, faz aí uma ironia. Realidade paralela, hein? O Nubank é um banco que pesa no social. Apoia a diversidade. Diz o esquerdinha. Realidade, 800 milhões para a remuneração da diretoria. Aqui o Gilvan. O que é gerar valor para o acionista? O negócio é gerar valor para o acionista quando atinge resultado maior. É só remunerar suas necessidades de curto e longo prazo. A remuneração da diretoria do Nubank em 2022 foi de 804 milhões. Então mostrando aí que a galera ficou realmente bem desgostosa, né? A parte aqui de análise fundamentalista através dos indicadores do banco Nubank são as partes que particularmente mais me assustam, certo? Nós vemos aqui que tem um dividend yield zero, né? Nubank não paga dividendos. Um PL negativo de 290, e aqui eu chamo a atenção, né? O PL representa em anos quanto tempo você demorará para reaver o seu investimento. Aqui nós vemos que ele é negativo. Quando o PL de uma companhia é negativo, quer dizer que essa empresa não apresenta lucros. Isso, né? Nós já sabemos, o Nubank escoricamente jamais apresentou lucros, exceto naquele mês anterior ao seu IPO, que ele reportou um lucro de 36 milhões, certo? O Luiz Barsi até tem um vídeo onde ele está fazendo uma análise sobre as ações da Magalu, e o PL da Magalu na época se encontra em 120, e ele diz o seguinte, que para ele o cidadão que compra uma empresa com este PL, no caso 120, que era da Magalu, na opinião dele não está na sua melhor sanidade mental. No preço sobre o valor patrimonial de Nubank, a gente vê também que o preço está bem acima aí do seu valor patrimonial. Aqui na dívida líquida sobre o PL, um indicador que geralmente é interessante que esteja abaixo de 2, a gente vê que ele é negativo, isso quer dizer que a empresa tem mais dívidas do que o seu patrimônio líquido, né? Nos indicadores de eficiência na margem bruta, nós temos uma margem bruta de 0%, né? Novamente apenas demonstrando que a companhia não tem lucro. Nos indicadores de rentabilidade, a gente vê ROE e ROE que muito baixos, né? Inclusive o ROE negativo, né? Então aquele capital que é investido através de investimentos próprios devido de investidores, ele fica negativo. Então a companhia tem uma rentabilidade no uso do seu capital no próprio negócio. Bastante. Mas com esse cenário aqui de no BR33 Nubank, o que você acha que essa ação está para compra, venda ou não ter em cartoeira? Pessoal, eu preciso então agora falar com vocês aí para fechar o nosso vídeo de hoje sobre isso. O Nubank estaria dando 400 reais pelo seu aniversário, né? No caso, o aniversário do banco. Está circulando no WhatsApp uma informação que o Nubank está enviando um PIX de 400 reais, certo? Para pessoas que responderem alguns questionamentos em um site russo, atendido pelo nome de nubank.ru. Detalhe, é Nubank com CK. Gente, isso é fake news, é golpe, certo? Como já é de suspeitar, o banco digital não está dando qualquer valor a qualquer interessado que responder a um questionário. Acontece que esse site, dito russo, é uma isca para que as pessoas concedam informações pessoais para que os criminosos apliquem um golpe futuramente, tá certo? Eu peguei com um amigo a mensagem que ele recebeu desse golpe, certo? Diz exatamente o seguinte, abre aspas, Aniversário NU. Responda e ganha um PIX. Nubank.ru Novo bônus NU. Participa e receba 400 reais via PIX agora mesmo. Aproveite antes que acabe. Em comemoração ao nosso aniversário, preparamos algo fantástico. E quem ganha o presente é você. Preparamos um quiz muito divertido. Chegue até o final do quiz e receba um PIX de 400 reais. E essa premiação, né? Pelo aniversário do Nubank, esse golpe tomou uma proporção gigantesca, né? Estando até inclusive no Trend Toppings do Twitter. Por que isso? Quando a pessoa acessa o link e responde as perguntas, o sistema automaticamente solicita que o endereço seja compartilhado com mais pessoas. Inclusive por meio de Facebook, Instagram, WhatsApp. E infelizmente esse compartilhamento aí massivo acabou ganhando uma grande proporção, né? E é muito importante ficar atento. Não está havendo qualquer premiação do Nubank de 400 reais. O vídeo de hoje é esse. Eu te aguardo no próximo. Não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima!